salve rapaziada tudo bem com vocês galera vamos para mais um vídeo aqui no canal é eu vou estar fazendo um vídeo aí galera para vocês a respeito de pack de bateria tá pack de bateria aqui eu tô com seis células de bateria tá é 3.7 volts ela dá num pico de 4.2 volts tá eu já fiz a junção delas com uma fita adesiva fiz a junção de todas se você ficou interessado em saber como montar um pack de bateria para sua caixinha e bob para sua mini caixinha bob né a gente vai estar fazendo aqui para o sisteminha pequeno tá com essas plaquinhas pão 8610 tal é coisas pequenas tá caixinhas pequenas de bancada tipo JBL então fica no vídeo até o final aí se você tem interesse em saber como fazer um pack de bateria potente para sua caixinha beleza tamo junto e vamos iniciar o vídeo aqui que esse vídeo tá top tá então galera se vocês não são inscrito ainda olhou aí no no botãozinho inscreva-se e tá vermelho é sinal que você ainda não é inscrito tá já senta o dedo aí no botãozinho inscreva-se e se inscreve no canal beleza pessoal então vamos iniciar aqui a primeira coisa que vocês tem que ter são as baterias é lógico né eu comprei essas aqui no Shopee tá então vocês vão ter que ter as 6 baterias tá esse pack aqui a gente vai fazer com 6 baterias que eu acho que é um tamanho aí legal que dá para sustentar aí uns 40 volts uns 40 watts RMS tranquilamente umas três ou quatro horas né usando a plaquinha MP3 e uma panzinha 8610 uma uma TPA 3110 né então é o suficiente aqui beleza aí vocês pode fazer maior menor dá para fazer só com três eu vou fazer com as seis células que vai ficar bacana certo e vocês vão ter que ter uma placa dessa daqui ó é uma placa é controladora de carga tá aqui ó vocês vão ter que ligar 0 volts 4.2 volts 8.4 volts e 12 volts e daqui mesmo se alimentação das baterias beleza então é eu vou estar ensinando aqui vocês como tá fazendo esse pack de bateria tá então fica no vídeo até o final que vai ser top beleza a primeira coisa que você tem que fazer é unir todas as baterias dessa forma aqui beleza vocês vão unir todas assim e aqui ó eu vou unir elas de novo aqui fazendo esse pack aqui ó tá eu unir em dupla lembrando que tem que ser positivo com positivo negativo com negativo tá as três células aqui que a gente vai transformar em uma só a gente vai ligar em paralelo tá então vocês tem que unir assim beleza para vocês montar o tex vão colocar uma virada positivo para cima a outra virada positivo para baixo e a terceira virada positivo para cima também tá eu vou fechar aqui aqui elas aí vocês vão ver como que fica beleza aí rapaziada peguezinho pronto tá já é coloquei a fita no pé aqui todo deixa o máximo que vocês conseguirem juntinho tá para quando a gente for fazer a soldagem ficar certinho o primeiro passo vocês vão fazer galera é o seguinte vocês vão pegar um fio tá um fiozinho normal assim ó vão pegar pega um fio aí qualquer tá eu já peguei aqui nesse aqui eu vou eu vou passar solda nele vou deixar ele aqui vou passar solda nele vou estranhar ele a gente começa a fazer a solda dos do fio tá e galera vocês vão soldar também os bornes aqui da da bateria tá não pega aqui vão soldar tá ó e passa aí um pingo de solda generoso em cada uma tá soldou de um lado pessoal vamos soldar do outro mesmo sistema aqui ó e pronto rapaziada ó já fizemos aqui a primeira parte que foi soldar as baterias aqui aí agora a gente vai começar a soldar uma por uma aqui em paralelo tá e começa a soldar aqui então uma só uma por uma gostou aqui ó a solda e aí 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 Bom, rapaziada, então aqui já foi soldado os paralelos, como vocês podem ver, negativo com negativo, positivo com positivo, negativo com negativo e do outro lado, positivo com positivo, que é os negativos daqui, negativo com negativo, positivo com positivo, tá? Aí agora a gente vai fazer a ligação em série, tá? Para a gente subir os 4.2 daqui, com 4.2 daqui, você transforma em 8.4 e os 8.4 dessas duas aqui com os 4.2 aqui para transformar em 12.6, tá? Então acompanhei que eu vou estar fazendo a solda da série agora, beleza? Bom, rapaziada, aqui eu já fiz a ligação em série, tá? Então aqui eu vou estar mostrando para vocês como que ficou, beleza? Beleza? Ó, eu não mostrei fazendo a solda porque é o mesmo processo da solda do positivo, só que aí você vai ligar um positivo com o negativo da outra, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês, ó. Começamos aqui no negativo, tá? Eu já coloquei a plaquinha aqui em cima, vou estar explicando como que eu coloquei ela, beleza? Eu já coloquei ela aqui para ela já ficar no lugar, certo? Então, ó, vocês vão... E ela vai ficar de um modo que os fios vão ficar todos certinhos, tá? Não vai ficar fazendo entrelaço de fio aqui. Então começamos no negativo, tá? Se eu virar aqui, ó, ó, dessa primeira célula eu fiz em série com essa daqui, ó, tá? Então vocês vão ligar desse lado aqui. Eu deixei essa daqui no zero volts, né? Passei aqui, ó, ela vem desse lado aqui. Esse lado aqui dá 4.2 volts, tá? Eu vou fazer a medição aqui para vocês, ó, para vocês verem. Ó, aqui é o zero volts, que a nossa pilha começa aqui, ó, a nossa bateria começa aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, tá descarregado, né? Não tá com carregamento total. Então ela tá dando 3.80, 3.87, 86, tá? Então, galera, ó, zero volts, tá? Deixa eu deixar desse lado aqui que tá mais fácil para vocês visualizar e não se perder, tá? Ó, zero volts. Eu comecei aqui, ó. Então na placa, ó, o zero volts está aqui, ó. Então já combina o fio, ó. Já vai dar certinho, já deixei ele instaladinho aqui, ó. Fiozinho bem pequenininho, né, para dar certinho. Então, zero volts desse lado. Eu virei aqui, ó, como vocês viram no multímetro, 4.2 volts. E olha aqui, ó, 4.2 volts da placa. Então já coloco aqui também o fiozinho. Eu vou instalar depois para vocês verem como que é. Fiz a ligação em série aqui, né? Fiz a ligação em série. Aqui vai ser 4.2 volts ainda, porque é a parte negativa. Eu vou colocar aqui só para vocês verem, ó. Vou tentar pegar aqui embaixo. Acho que assim dá para vocês verem, ó. Ó, eu vou colocar aqui no negativo. Vou fazer assim que eu acho que dá para ver. Vamos lá. Ó, aqui e aqui, ó. Olha lá. Ainda dá 4 volts. Deixa eu colocar certinho. Olha lá, ó. Ainda dá 4 volts. Porque essa parte aqui é a parte negativa. Então eu liguei em série daqui para aqui, 4.2 volts, tá? Se eu viro aqui, ó, aqui já vai dar 8.2, tá? Ou 8.4. Aquelas carregadas vai dar 8.4. Então, ó, 0 volts. Eu vou colocar aqui, 0 volts. E aqui, ó, ó. Tá descarregado, como eu falei, né? Então, ó, já deu 7.58. Quando carregar, fica em 8.4, 8.3, beleza? Então esse lado aqui, que eu já fiz a ligação em série, eu fiz a série aqui, tá? A série está ligada aqui. Então quando eu viro aqui, aqui já dá 8.2. Então, aqui 8.2. Eu vou fazer a série para cá, para dar 12.6. Mais uma vez. Esse lado aqui é negativo. Então aqui também vai ser 8.4, tá? Como está descarregado, não vai dar os 8.4 certinho. Mas olha só. Olha lá, ó. Vocês estão vendo ali no multímetro? 7.58, certo? Na onde vai dar 12 volts? Então aqui, ó, vocês vão ligar o 8.4 aqui, tá? Já puxa o fiozinho aqui e liga aqui. Do outro lado aqui, galera, ó, vai dar 12.6, tá? Repito, como está descarregada, não vai dar os 12.6 certinho. Olha só. Zero volts. Olha lá. 11.46, tá? Não está carregada completamente, então não vai dar os 12.6. Então, galera, como eu falei para vocês, é bem simples de estar fazendo, tá? Vocês começam a série na parte do mais, tá? Porque aqui, ó, por exemplo, aqui é zero volts. Se eu faço o jump já aqui, aqui que era para ser 8.2, vai continuar sendo zero volts, entendeu? Então não pode. Eu vi vários canais aí fazendo vídeo dos packzinhos de bateria e não explicou isso aqui, né? É bem simples de entender. Se você tem zero volts aqui e faz o jump aqui, eu ligo direto aqui, ó, aqui eu vou continuar com zero volts. Porque aqui, ó, eu não vou fazer o jump. Então, se aqui é zero volts, veio desse lado aqui, aqui é 4.2 volts. E eu faço o jump para cá, aqui continua sendo 4.2. Virou aqui, vai para 8.4. Então eu jogo para cá, aqui continua sendo 8.4, onde eu vou ligar o fiozinho do 8.4. Aí eu viro ela, ela passa a ser 12.6 no positivo, tá? Então, galera, essa parte aqui é bem simples, tá? Agora eu vou fazer a ligação dos fiozinhos, beleza? Para fazer, deixar ela prontinha aqui e mostrar para vocês como que ela ficou, né? Mas é bem simplesinho, tá, pessoal? É um vídeo aí explicativo de como vocês vão fazer o pack de bateria de vocês. Aqui depois eu vou pegar, vou enrolar a fita, deixar bem isoladinho. Ah, galera, e outra dica também, tá? Eu acho que não é muito legal vocês deixarem essa plaquinha aqui em contato com as baterias, tá? Até por fato de esquentar, sei lá, e não ter o contato direto com as baterias. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um pedacinho de papelão, tá? Ó, tem um papelão aqui embaixo, ó. Ó, tem um papelão aqui embaixo. E coloquei atrás da placa, tá? Para não haver o contato com a bateria. Vocês podem colocar uma fita dupla face e aí vocês veem o que vocês querem estar colocando aí, tá? Ó, eu peguei um pedaço de papelão assim, ó. Ó, ele é grosso, tá? Ó, é um papelão mais grosso. Então, eu peguei esse daqui e coloquei aqui, beleza? Certo, pessoal? Bem simplesinho, tá? Baterias e placa eu comprei no Shopee, beleza? Na nossa loja lá eu não tenho esse tipo de equipamento. É, vamos já partir aqui para a colocação dos fios. Eu já mostro para vocês como que ficou, beleza? Bom, galera, já está pronto aqui, ó. Vou medir aqui para vocês verem como que ficou. Primeiro eu vou explicar aqui o que eu fiz, né? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a placa, ela tem o 0V, 4.2V, o 8.4V e o 16V, né? Como eu falei para vocês, começa aqui no 0V, passo para cá, 4.2V, faço o jump. Aqui continua sendo 4.2V porque é negativo, tá? Aí eu passo para cá, 8.4V, jogo para cá, continua sendo 8.4V porque é negativo, passo para esse lado aqui, 12.6V. Agora eu vou fazer as medições aqui para vocês verem que realmente está dando os 12.6V. E galera, outro detalhe, tá? Toma bastante cuidado depois que vocês montam o pack de vocês, porque a partir desse momento aqui, ele está montado e está energizado, tá? As baterias, elas estão com energia. Então, tomam cuidado de encostar um fio no outro aqui para não dar curto no pack de vocês, beleza? E dar curto na plaquinha também. Então, vamos lá. Pessoal, então aqui é o seguinte. Vou começar fazendo a medição aqui do 0V, tá? 0V e do 4.2V. Olha lá, está batendo. 3.87V, como eu falei para vocês, está descarregado. Agora, o 8.4V. Está batendo. Olha lá, está descarregado, certo? E o 12.6V. Olha lá. Beleza, galera? Então, é bem simples de fazer. Vamos ver aqui a parte dos cabos, tá? Deixa eu pegar desse lado aqui. Negativo. E a parte dos 12V. Olha lá, galera. Certinho, certo? Vamos ver aqui. Mediu 8.4V. Ó, aqui ó, eu estou no 0V, né? Que é a parte de carregamento. 8.4V. Bate também, ó. Vamos pegar o 4.2V. Olha lá. Bate também. Então, pessoal, é bem simples de fazer, tá? Não tem muita complicação. Com esse vídeo aqui, vocês vão conseguir fazer um packzinho desse aqui. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar fita em tudo, tá? Para deixar bem isolado isso aqui, beleza? Eu vou ver se esse tanto de fita aqui dá para fazer isso. Se não der também, não tem problema, tá? Aqui já foi finalizado, beleza? Passar um pouco assim. Ó. Passa bem. Para deixar bem fechadinho o pack de vocês. Porque como aqui já está pronto, né? Então, já não precisa mais mexer nele, né? Então, eu vou deixar bem fechado aqui, ó. Creio eu que essa... Creio eu que essa fita aqui não vai dar para fazer tudo, né? Mas não tem problema. Como vocês viram aí, eu já deixei ele pontinho, né? Passar aqui. Bom, pessoal, eu já fiz assim. Agora, eu vou fazer assim, ó, tá? Essa fita aqui não vai dar. Então, eu vou começar aqui pela lateral. Vou pegar aqui a lateral. Para deixar bem vedada. Sabe o que eu vou fazer aqui? Ó. Mais uma dica aí, ó. Como tem bastante solda aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar um pedacinho de papelão. Que cabe certinho aqui, ó. Medir aqui certinho. Ó. Aí, pessoal. Dica aí para quando vocês for fazer o de vocês, ó. Ó. Pega o papelãozinho, ó. Coloca e passa a fita. Fita já acabou aqui. Então, é isso, galera, ó. Fita não deu para fazer tudo. Mas, ó. Coloca um papelãozinho aqui. Coloca um papelãozinho aqui. E passa a fita em tudo. Que vai ficar muito top, tá, pessoal? Aí, depois eu venho e coloco mais um papelão aqui, ó. E venho fazendo. É... Eu... Aqui, para me finalizar a parte da fita. Eu vou colocar uma fita aqui, né. Coloquei o papelão dos dois lados. Coloco mais uma fita aqui. E vou enrolar desse jeito aqui, ó. Tá? Vou enrolar assim, ó. Para cá, assim. Por quê? Se eu enrolar aqui. Vai ficar complicado os fios aqui. Porque eles são separados. Né? Eu passo mais uma seção de fita bem aqui, ó. Para deixar ele bem preso. E venho enrolando aqui, ó. Tá? Para deixar ele bem certinho aqui. Para não ter problema, tá? Eu vou até tirar essa parte aqui, ó. Já para não dar curto mesmo. Senão vai acabar coçando um no outro. Vai dar ruim aqui. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o packzinho de bateria. Como eu sei para vocês, está funcionando perfeitamente, tá? Então, pessoal, é isso. O packzinho pronto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Vocês não vão gastar mais que R$70 para estar fazendo um packzinho desse aqui. E um packzinho com seis células, né. Como eu falei, três ligadas em paralelo. E três em série, tá? Para subir para 12 volts. Então, vocês vão conseguir aí numa caixinha aí de, no máximo, 20, 30 watts, RMS. Vocês vão conseguir aí umas duas ou três horas tocando aí tranquilamente, tá? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fala, bobezeiro! Tudo bem com vocês, galera? Uma grande novidade chegando aí no nosso canal. Agora temos a área de membros, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, se você tem interesse em apoiar o nosso canal, agora você pode ser membro. É isso aí. Por enquanto, temos duas categorias. Você pode ser um bobezeiro 1x11, né. Você vai ter alguns benefícios. Ou você pode já ser um bobezeiro prata, tá? Futuramente, a gente vai adicionar aí a categoria bobezeiro ouro. Fechou? Então, se você curte o nosso canal aí, se você gosta do conteúdo que a gente está colocando no canal, se você gosta, se você acha que esse conteúdo agrega valor na sua vida, então você pode ser um apoiador do canal, tá? Você pode ser um apoiador do Clube das Bops. Beleza! É muito simples. Vai aparecer um botãozinho aí no perfil do canal e vai aparecer um botãozinho em cima dos vídeos, tá? Seja membro. Eu vou deixar aqui o botãozinho que vai aparecer, beleza? Então, você pode estar clicando nesse botão e selecionando uma das mensalidades que você pode estar adquirindo. Fechou? Então, galera, é uma novidade bem bacana aí. Dentro desse clube de membros, a gente vai estar colocando bastante coisa legal. Você tem direito aí a selos, você tem direito a emojis. Prioridades nos comentários, tá? Um engajamento melhor nos comentários, beleza? Pode ter acesso a vídeos exclusivos na área de membros, certo? Então, tem bastante coisa legal aí pra você que quer se tornar um membro do nosso canal. Sem contar que vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada dia mais, sendo um apoiador. Beleza? Então, conto com a compreensão e com a ajuda de todos vocês. Estamos juntos e é isso, galera. Did it even get your car?